E aí galera, beleza? Aqui é Farley Vidal na área e esse aqui é mais um vídeo pro canal. Hoje a gente tamo voltando né Juan? Vamos voltar lá na cabana da Macumba e falaram pra nós que dia de sexta-feira eles vão fazer Macumba nessa cabana e hoje nós vamos lá nessa cabana, vamos levar outra câmera, mostra aí Juan vamos levar a GoPro, vamos deixar escondida agora esse horário, por isso que a gente tamo começando nesse horário aqui nós já estamos aqui ó, mata fechada aí, é lá depois dessa mata aqui que fica a cabana nós vamos deixar a GoPro escondida lá agora, no mesmo horário de meia-noite, nós vamos varar lá e vamos ver se eles fazem Macumba mesmo lá nesse lugar e vamos ver quem é, vocês lembram no vídeo passado que tinha aquela luz que parecia uma vela né Juan? Não, parecia uma vela meio mato. Isso, gente vamos lá, e você que ainda não é inscrito no canal ainda se inscreva aí, deixe seu like e ative o sininho pra receber notificações, beleza? Então até mais tarde, tchau! Nós estamos no horário que a gente foi naquele mesmo dia lá e apareceu aquele, não sei o que era aquela luz lá por aqui, por aqui andando devagar aí, olhando pro chão aí, por causa de cobra vai devagar um pouco devagar pra não... eu vou fazer um pouco devagar ... 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 O que é que está vendo isso? Oi? O que é que está vendo? Está diferente? O que? Devagar, Juan. O que é que está vendo? Oi? Vai devagar. Devagar. Devagar porque estamos no mesmo horário que naquele dia estava fazendo... Pareceu aquela luz, né? Parei devagar. Não meia para lá, não. Abre o teu foco da tua lanterna aí. Oi? Está fechado. Parei, parei. Vai, vai. Não é? É, parei, parei. Não meia para fazer a lanterna. Vem, 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 vai. Hum? Devagar. Olha a casa ali ó, olha a casa, diminui o foco da tua lanterna na rua, aumenta quer dizer, não, não, pra te aumentar, pra ficar igual a minha assim, grande, pra te não nomear direto pra lá, aumenta tudo, peraí, peraí Boa, 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 ba! Oi, paraí, paraí, ir lá, volte, paraí! iden batera à tua, pidendo, dejenê, pague não percois aola, Вadira,ek pra dentro da tela Adióis pad sangat hóa, deixa lá glá! Deixa lá glá! Que cuidado! O que é aquilo, cara? Deixa eu ver se você está fazendo um grande trabalho, ó. E diz que diabo é isso, o que é isso? Oi? Não veja, oi? Acredito nisso, cara. É aquilo, cara? Isso aí, está tentando ver o que é. Não acredito nisso, cara. Vai chegar mais perto devagar. Devagar, levantou, levantou, fica aí abaixado. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Eu não estava voluminando. 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 Voluminando? Vai... Vai. Vem 막a! Essa qua ta olhando pra cá Já basta ta olhando pra cá Já basta Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri